Que ele salva muitas famílias, né? Sim, mudou a vida a mim, mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente que eu conheço. Muita gente, muita gente assim mesmo. O Igui, o PH, são meninos que eu vi crescer, vi toda a situação de todo mundo. O Hariel, esses meninos aí, o Davi, esses meninos aí eu vi do começo junto com o Kevin, né? Ficava, ia na minha casa. Não, tia, será que vai dar certo? O Hariel por diversas vezes foi em casa. Não, tia, será que vai dar certo? Eu vou conseguir, vai conseguir, vai conseguir. Eu sempre falava, ó, tá tocando na minha casa, tá estourado. Porque aqui em casa é o seguinte, tocou o artista, pode esperar que daqui a um tempo tá explodido. Aí ele falava, será, tia, o Hariel hoje tá aí. O Hariel, o Dom Juan, os moleques tá como? E, tipo, lá na minha casa, teve uma época que o Kevin queria sair. Eu comecei a fazer umas segundinhas. Então, na minha casa tinha segundinhas. O que que era segundinha? A segunda era a folga do Kevin, pra ele parar de ir pras baladas, eu fiz o quê? Eu falei, você chama seus amigos, vem pra cá e toda segunda eu faço alguma coisa. Beleza? Beleza, mãe, é isso, então. Segundinha do Kevin. Segundinha era na minha casa. Era na minha casa. Tipo, ia todos os MC pra lá e eu fazia lanche. A gente fazia isso. A gente fazia alguma coisa e ficava ali todo mundo e tal. Os moleques, todos esses moleques aí que tá tudo a milhão aí, ia tudo pra segundinha. Ficava lá bebendo, comendo a noite inteira, só ia embora no outro dia, na terça. Mas era legal, ficava o DJ, tocava e ficava todo mundo lá. Quando parou as segundinhas, teve um dia que tinha tanta gente na minha casa, gente que eu nunca vi na vida, que aí eu fui conversar, tava conversando com um pessoalzinho que tava lá, né? Aí eu falei, não, mas vocês conhecem, né? O Kevin dá onde e tal. Não, a gente veio, nós é da PUC, nós veio, tal, aqui, por causa que o pessoal falou que tinha uma festinha aqui, tal, dos amigos da gente. Meu, quando eu fui ver, tinha uns moleques da PUC indo pra minha casa. Tinha virado de verdade. Virou um rolê. Virou um rolê. As pessoas iam pra minha casa, chegava com o drink e tal. Ficava lá. Não, não, não. Hoje não vou ser que você não. Hoje tem festa na Dona Vals. Você acredita? Hoje tem festa na Dona Vals. Você acredita que virou um rolê. Quando eu fui ver, tinha muita gente na minha casa. E você recebia todo mundo? Não, eu recebia achando que era amigo dos meninos, tá? Às vezes se duvidava, a pessoa com o Olavo nem sabia que era a casa do Kevin. O professor chegava da faculdade. Não sabia. Às vezes a pessoa com o Olavo, ah, você sabia que você tá na casa do Kevin? O quê? Tu tá na casa do Kevin? Não, tipo, o Kevin não era estourado, né? Então, e era um rolezinho que a gente fez pra gente ali, né? Esplodiu. Várias segundinhas e aí explodiu de verdade. Aí eu falei, filha, eu vou ter que parar com isso, porque como que tem um monte de gente aqui que a gente nem conhece? Nem de casa. E antes de pessoa na sala da Vals, nem de casa, viado. E pior que era assim, minha casa era dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Aí, nesse dia, tinha um monte de gente na sala, um monte de gente tinha um corredor bem grandão assim, tinha uma laje em cima, um monte de gente na laje, um monte de gente no corredor. E tipo, eu lá conversando com todo mundo, batendo pop, porque o povo chegava, já trazia um prato e uma bebida, pra mim já era todo mundo amigo, né? Sim. Tipo, eu só fui perceber depois que, meu, a menina começou lá comigo, não, eu sou da PUC, eu tô fazendo faculdade de direito, aí, tava lá na faculdade, todo mundo, vamos lá pra festa lá, tal, que não sei o que, quando fui ver, era na minha casa, a festa. O rolêzinho, mano, esse... Mano, que foda, velho. Mano, nossa, mano. Muito legal. E você participou de faculdade e tal, uma dúvida que eu tenho, como é que era o Kevin na escola? Nossa, só tinha problema. Desde a creche, né? Uma vez, uma vez, a diretora da creche me chamou pra mim conversar com o Kevin, porque ele tinha um menino lá, que era amigo dele, certo? E ele tinha falado pro menino que o menino tava vestido de super nome numa festa que teve. Falando pro menino que se o menino pulasse, ele ia voar, igual o super nome, que era pra um menino pular. E o menino já tava, né, indo na ideia dele. O moleque tava, entendeu? Tava assim, desesperado. Sorte que a professora falou, tal. Aí o menino falou, não, o Kevin falou que se eu pular, tal. Aí a professora foi e chamou ele e falou, mas é, se ele pular, ele vai voar, ele é um super homem. Entendeu? E, tipo, já comecei a ter problema na escola. Um dia, eu tô na rua, chegando do trabalho, e eu, mãe, falei, o que que foi? Ah, a diretora falou assim pra mim, que tava me convidando pra se retirar da escola. É o quê? Ela me expulsou? Falei, o que que você acha que é pra você se retirar da escola? Ah, ela me expulsou? Mas eu não fiz nada dessa vez. Tipo, eu ia, pelo menos, uma vez por semana na escola, porque tava na diretoria, porque fazia tumulto na sala, porque queria dançar, porque ele chamava atenção em todo lugar. Na sala de aula, então, era terrível. Não parava um minuto. Sim, inclusive... Só reclamação. Então...